Música Vivemos em grandes tempos de mudança. À medida que atravessamos os desafios dessa transição, devemos sempre lembrar que somos seres infinitos, criados à imagem da fonte de tudo o que é. Estamos nessa jornada de vida há muito tempo, e todas as nossas vidas encarnadas aqui na Terra carregam várias experiências. Muitas delas foram traumáticas e nos conduziram em um caminho de grande sofrimento, que ainda estão presentes em nosso campo eletromagnético. Quero dizer, as informações do trauma ainda existem agora. Como somos seres vibracionais, atraímos experiências físicas do campo infinito de potenciais da fonte, diretamente iguais ao que emanamos. É um jogo de combinação. Portanto, se emanarmos traumas, medo, negatividade em geral, atrairemos apenas situações negativas. É muito simples assim. Para ajudar a você a manifestar uma vida melhor, trazemos hoje uma oração com a chama violeta, a energia perfeita para transmutar qualquer coisa. É um esforço vital, pois devemos limpar toda a negatividade em nosso campo, para que possamos mudar as nossas vidas para melhor. Portanto, agora, faça uma escolha clara de mudar a sua vida, e se comprometa a fazer o necessário para trazer uma mudança positiva para a sua vida e para o mundo inteiro. Ao iniciar o vídeo, respire fundo três vezes e expire lentamente. Peça com muita sinceridade a qualquer ser benevolente para ajudá-lo e protegê-lo de agora em diante. Repita comigo agora. Eu sou a presença infinita de tudo o que é. Eu sou liberdade. Eu sou saúde vibrante. Eu sou abundância infinita. Eu sou sabedoria cristalina. Eu sou o amor incondicional. Eu sou o fogo violeta agora consumindo tudo o que não me serve mais. Eu sou o fogo violeta agora consumindo tudo o que não me serve mais. Eu sou o fogo violeta agora consumindo tudo o que não me serve mais. Eu sou a pureza que acende minha consciência. Eu sou a transmutação de toda dor, limitação e medo. Eu sou a transmutação de toda dor, limitação e medo. Eu sou a transmutação de toda dor, limitação e medo. Eu sou a gratidão. Eu sou o comprometimento. Eu sou o fluxo. E assim é. 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 Tchau.